Mano, que diabo essas rodas aí, preta e branca, girando aí no meio do bagulho do avião lá, mano, as rodas assim, ó, preta e branca, nem parece coisa de avião, rapaz. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? E aí, já garantiram sua camisa preta polo? Então corre que tem uma promoção e tá acabando! Essa é outra pergunta campeã aqui no canal. Eu já expliquei naquele vídeo do que o avião é uma gangorra, esse aí, ó, pra que serve um compensador no avião. Mas como eu falava de outras coisas também, então eu resolvi fazer um específico pra explicar só esse lance aí dessa rodinha preta e branca. Acontece o seguinte, na hora que um avião sai do chão, que ele começa a voar, Duas coisas podem acontecer com o nariz dele. Ou ele vai estar com o nariz muito pesado, porque pode ter algumas pessoas gordinhas aqui na frente. Ou ele pode estar com o nariz leve, se tiver vários gordinhos sentados aqui atrás. Falo gordinho, mas é bagagem, carga, essas coisas, tá? Se o nariz estiver pesado, o piloto tem que puxar o manche pra levantar o nariz do avião. Então ele puxa o manche e levanta o nariz. Igual esse polvo aí que anda a cavalo, se não puxa a rédea o cavalo não levanta a cabeça. Então, mesma coisa, você puxa o manche e o avião levanta a cabeça dele. Agora, se o nariz está muito leve, o piloto tem que empurrar o manche pra frente, pro nariz descer. Quando você faz isso, você atua essas superfícies, que agora eu vou mostrar no Flight Simulator, vai ficar mais fácil. Tá vendo essa superfície mexendo aí? Isso é o que você atua quando você mexe o manche do avião. Só que mesmo com o sistema hidráulico, esse manche pesa um pouquinho, você vai ficar o tempo todo puxando. E pior, com essa superfície levantada aqui atrás, pra levantar o nariz do avião, você está gerando arrasto aerodinâmico aqui atrás e aumentando o consumo de combustível do avião. Como se resolve isso? Aí esses engenheiros malucos aí que constroem o avião, resolveram fazer o compensador. Então, ao invés de mexer essa superfície aqui atrás, como eu mostrei, você mexe o estabilizador horizontal inteiro. Tá vendo? Ele vai descendo ou subindo. Com isso, você diminui a quantidade de força que o piloto tem que fazer e até ele encontra o novo neutro. Ele pode largar o manche e o avião vai ficar naquela condição que foi feita a compensação dele através do estabilizador horizontal. É óbvio que pra aviões pequenos o negócio é diferente, mas o vídeo é pra explicar essas rodas pretas e brancas. Então, por isso eu não vou falar de Cessna, como que é essas coisas, tá bom? Quando o cara comanda o compensador através desse botão do manche, aí essas rodas mexem pra indicar que está acontecendo o movimento do estabilizador horizontal do avião. Pô mano, mas precisava fazer esse esporro todo aí, essas rodas mano. Essas rodas de bicicleta, sei lá, bagulho grosso isso aí. Pois é mano, hoje em dia, nem é tão espalhafatoso assim. Veja no Boeing 777, por exemplo. É apenas um display de cristal líquido. Mas na época que o 737 foi projetado, o movimento dos switches no manche, eles tinham que ter um feedback visual. Você mexeu aqui, você tem que saber se o negócio está mexendo. Por isso, essas rodas faziam esses tartalhaços, esse barulho. Nos Airbus da família 320, a rodinha já é mais discreta e ela é atuada automaticamente, porque o Airbus possui auto-trim. Respondido para o que servem as rodinhas pretas, vale um joinha, deixe o seu joinha e se você é novo no canal, se inscreva no canal, porque tem muitas curiosidades legais de aviação descomplicadas para você que é leigo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri